As interrupções nos serviços de saúde materno-infantil devido à pandemia da Covid-19 colocam em risco a vida de milhões de crianças. A constatação foi divulgada no relatório do Unicef, OMS e outras agências publicado esta quarta-feira. O número de mortes de menores de 5 anos caiu de 12,5 milhões em 1990 para 5,2 milhões no ano passado. Moçambique é o segundo país no mundo com maior exposição a choques ecológicos, alerta o Institute for Economics and Peace da Austrália. O instituto estima que o país possa enfrentar cinco ameaças ambientais até 2025, estando atrás do Afeganistão, que poderá enfrentar seis. O país é também apontado como um dos países mais frágeis e mais suscetíveis a colapsos devido à grande exposição a estas ameaças e a pouca capacidade de resiliência. A África do Sul registrou menos de mil novos casos da Covid-19 pela primeira vez em três meses, mas as autoridades mantêm o alerta para a possibilidade de uma segunda vaga. O país é o mais afetado de África, representando quase metade dos casos oficialmente registados no continente, estimados em 1,3 milhão. Sabia que a consulta pré-natal é fundamental para que algumas doenças, tanto maternas quanto fetais, sejam detectadas e ou prevenidas de forma precoce? A identificação precoce de doenças como HIV, diabetes, hipertensão, sífilis, pré-eclâmpsia, entre outras, permite a iniciação de medidas de tratamento que reduzem os seus efeitos. As consultas devem iniciar logo que a gravidez for confirmada ou antes de completar três meses de gestação. Para uma gestação tranquila e saudável, é imprescindível a realização das consultas pré-natais, pois é por meio delas que complicações são detectadas e tratadas a tempo, evitando problemas de saúde para a gestante e para o bebê.